Olá Ana, estamos aqui para falar sobre a tua exposição Os Grandes Mestres da Literatura Policial Queria que me falasse um bocadinho como é que apareceu esta série de pinturas Esta série de pinturas apareceu porque o Pedro Barateiro me convidou para colaborar numa exposição dele em Basel e produzi uma série de 10 pinturas É mais desenho que pintura, no fundo, porque são carvões sobre um suporte que neste caso é tela dourada com tinta industrial Pronto, são de formatos muito variados, apesar de o que eles têm em comum ser o dito carvão sempre e o fundo dourado tem um ar um bocadinho envelhecido, talvez por isso mesmo o dourado com o carvão que borra e parece um papel velho, talvez, isto para mim Ele usou quatro pinturas ou desenhos e como sobraram vários eu achei que fazia sentido mostrar mais esta série que são 10 de 10 aqui na tua galeria a seguir Como é que tu vê esta série dentro do trabalho que tens desenvolvido ao longo peito dos últimos 40 anos não sei se foi 40 mas deve ser mais ou menos isso Sim Como é que tu consegues estabelecer alguma relação entre esta série e a série, por exemplo, daquela série dos cabedais que é o Será que há vida depois do trabalho? Sim Era engraçado, por exemplo, tentar estabelecer uma relação entre o Será que há vida depois do trabalho? É assim que se chama, não é? É, haverá vida depois do trabalho O ponto de interrogação será, se tu quiseres, o resumo de toda a minha vida e todo o meu trabalho, portanto E da vida das outras pessoas também Nem todas são tão… conseguem viver sem trabalhar, depois do trabalho talvez não haja mais vida para mim Sim E falando de conseguir estabelecer algum tipo de relação entre essa série e esta que estás agora a mostrar Nenhuma foi só para aproveitar, de facto, como há aquela tendência que havia, pelo menos essa tendência que as pessoas achavam Que era de cada gosto, seu paladar ou qualquer coisa assim, apesar de tudo, neste caso é muito nítido que são o efeito de série Ali são só ratos, 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 desfocados ou não é a estação rateira Tudo com o mesmo tamanho, com o mesmo… usados e feitos com óleo, todos praticamente muito uniformes E esta segunda também é muito uniforme, portanto são… Não, não, mas eu queria… Não, não, mas eu queria… Eu estava a tentar que tu estabelecesse uma relação entre o… será que é a vida depois do trabalho e esta, os grandes mestres da literatura Não, não há nenhuma Nenhuma, aliás, este título… Então, as tuas séries se relacionam-se mais formalmente ou mais em termos… mais em termos de… de conceito ou de… Formalmente, de maneira nenhuma… De maneira nenhuma, não é? De maneira nenhuma, não é? De conceito também não é, isso que eu te disse, eu vou fazendo séries à medida que vou vivendo porque não posso fazer mais nada Sim, mas eu parece haver um determinado tipo de… de características ou, sei lá… de características no teu trabalho Que são recorrentes e que são os temas… são os temas… sei lá… a morte, o trabalho… Os temas… Um certo olhar… um certo olhar… um certo olhar… não é cínico, porque eu acho que no teu trabalho há sempre… há sempre… a palavra acreditar… por muito que tu… Sim, sim… a tentes pôr de lado, está lá sempre muito… eu acho que há um lado muito… quase modernista no teu trabalho… não numa tentativa de mudar o mundo… mas numa tentativa… mas numa… em qualquer coisa… Há sempre qualquer coisa que acredita no teu trabalho… que parece… não sei… parece acreditar pelo menos na poesia… no amor… ou no… ou no… ou no… ou no… ou no… ou no… não haver sentido… em nós estarmos aqui… Ah, isso… talvez… mais isso… possivelmente por aí… mas não… não acredito… nem em poesia… não acredito… particularmente acredito em coisas bem feitas… que é uma coisa muito rara… Agora… um bocadinho cínica… possivelmente sim… porque de facto… como já te disse… não fui eu que quis estar aqui… mas tenho que fazer qualquer coisa com isso… com o… com o… com o… que seja bem feito… que seja bem feita… não é preciso ter utilidade… não tenho utilidade… não tenho utilidade… não tenho utilidade… Já podia ser um… o subtítulo da tua… da próxima exposição… podia ser… já que estou aqui… tenho que fazer qualquer coisa bem feita… É, mas isso é evidente… porque… é evidente… para quem quiser… olhar para o teu trabalho… não é… olhar para o teu trabalho… não é… também se poderia chamar… grandes mestres da cozinha… isto… quem… porque acho que só se faz um bom… um bom… apuradinho e bem feito, só se pode fazer por quem seja bom cozinheiro ou cozinheira. Portanto, isso tudo tem a ver com a qualidade, a quantidade, o amor a que se faz, a obsessão, ou dito cozinhados, neste caso. Chamou-se grandes mestres da literatura policial, possivelmente porque, não sei dizer porquê, mas também tem a ver com eu já ser desta idade e ser uma coleção que possivelmente ninguém conhece, como o Emílio Salgari. Chamou-se assim porque eu funciono mais ainda em umas coisas que são muito pouco virtuais. E, portanto, ainda me lembro de edições antigas, de coisas velhas que pessoas com 30 anos não sabem, a não ser por um interesse especial em rebuscar a história. Sim, eu noto que no teu trabalho há sempre um voltar atrás e tentar buscar o que de melhor se fez em qualquer uma das artes, e agora a referência ao Sandokan não é por acaso. Agora, quando estavas a falar sobre cozinheiros, tu és muito descrente da vida, mas, ao mesmo tempo, há uma coisa que eu noto que é assim, tu gostas de muitas coisas na vida, desde que as coisas sejam bem feitas, seja comida, seja roupa, seja bebida, seja o que for. Mas acho que isso, que remédio haveria se não preferir-se coisas boas, acho que é... Não ouvi agora, desculpa, por causa... É que nós estamos no meio da rua e estou para aí menos, estou para aí zero grau. Se não poder escolher-se as coisas melhores que isto tem, mas isso, claro, depende de cada um. Mas é aquela coisa que saiu há pouco tempo, a Maria do Mar Fazenda disse uma coisa engraçada na crítica dela do El Mais Artes, que falou do Bartleby e do Melville, e achei engraçado porque o título era I would prefer not to, e, de facto, I would prefer not to be here, I would prefer not to be alive, I would prefer not... But you would prefer to work, não é? Já gostou, e que não vou, apesar de tudo atirar-me com a agenda abaixo ou fazer outra coisa qualquer, assim, desse estilo... Porque não, porque não? Porque se me puseram aqui, então já que faça o meu serviço, seja eu qual for. Está bem, está bem. Não, isso já tivemos essa conversa até na tal entrevista, que ainda não está legendada. Está bem, está bem. Mas, ah, eu te prefiro not to, porque acharia ótimo que as pessoas não fizessem absolutamente nada, absolutamente nada de nada. Não fosse necessário ganhar o pão nosso cada dia, essas coisas, ficar a hivernar quando está frio como os ursos, viver como os gatos, coisas assim, mas como isso é impossível, como é evidente. Portanto, apesar de eu, I would prefer not to, vou fazendo como Bartleby, o manga da alpaca, que é o que eu sou e qualquer pessoa. E qualquer pessoa. Está bem, Ana, olha, mais uma vez gostei muito de estar aqui a falar contigo e ficamos por aqui. Está bem. Muito obrigada. De nada. Obrigada. 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 Obrigada.